Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vim compartilhar com vocês uma receita que eu já tenho aí no nosso canal. Vou deixar o link no bloco de descrição da receita completa, o passo a passo. Aqui é uma coalhada feita com leite fresco aqui da fazenda. Essa coalhada, gente, ela é muito boa para o intestino, pelo menos funciona comigo. Aqui está frio, então está muito bom de fazer coalhada. Eu gosto de utilizar essa coalhada com mel, com chia, com frutas. Você escolhe aí a maneira correta de você estar consumindo a sua coalhada. Aqui, inclusive, eu faço bolo, eu faço biscoito, faço várias receitas, gente. Espero muito que vocês curtam o vídeo. E se quiserem, o passo a passo, o link vai estar no bloco de descrição. Aproveito para pedir o like, a inscrição. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Aqui está a nossa coalhada, pessoal. Depois de dois dias e meio, o tempo está frio, então a coalhada demora de ficar pronta. Esse líquido aqui, verde, ele tinha mais. Eu dispensei a metade dele, dispensei que eu falei e joguei fora. Mas eu gosto de deixar ele com um pouco mais de líquido, porque ele hidrata a coalhada. Aqui o nosso frasco, estava na geladeira. Quando você tira aquele creme que eu mostrei para vocês, vocês colocam na geladeira. A gente usa sempre um recipiente limpo, tá bom? Eu vou pegar um pedaço aqui da coalhada para vocês verem. Olha, gente, que maravilha de coalhada. Olha isso aqui. Que delícia, gente. Eu gosto muito. Eu sou meia suspeita para falar, porque é uma coisa que é de rotina aqui na nossa casa. Eu gosto de tomar isso aqui de manhã ou à noite, antes de dormir. Me faz muito bem. Meu intestino funciona perfeitamente. E meu sogro também gosta, viu? Eu dou a ele de manhã, com frutas, com chia. Aqui eu coloco mel e coloco também um pouco de chia. Olha, gente, que maravilha que fica. E é desse jeito que eu tenho chia aqui, ó, gente. Não fico sem chia, não. E é desse jeito que eu gosto de experimentar a nossa coalhada. Eu vou deixar aí no bloco de descrição todos os ingredientes que eu utilizei. Vou experimentar, é claro. Hum! Gente, tá perfeita. Perfeita. E olha como ela ficou uma coalhada bem grossa. Vou pegar aqui e vou devolver para lá de novo. Olha para aqui. Isso aqui você pode fazer bolo. Você pode fazer bolo de banana, bolo de maçã. Pode fazer pão. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer biscoito. Pode fazer o que você quiser. Só não pode colocar o recipiente sujo, botar na boca, alguma coisa assim. Coloca aqui dentro de novo. Depois disso aqui, você vai deixar na geladeira, viu, gente? Coloca na geladeira. Muito obrigada a todos que ficaram no nosso vídeo até o final.